Ainda no Vale do Aço, uma pessoa morreu e outra saiu gravemente ferida de um atentado a tiros na cidade de Timóteo. Aí, ó, isso foi de dia. Segundo as informações, o homem e a mulher, eles passavam de mãos dadas quando um carro se aproximou, né? E um dos ocupantes desceu, efetuando vários disparos contra o casal Cruz Credo. Ué, Gisele, casal passeando, como é que foi a dinâmica desse caso? Conta pra gente. Nico, de acordo com testemunhas, o casal caminhava pela margem do córrego Timotinho quando um carro se aproximou. Um ocupante desceu do veículo e efetou disparos de arma de fogo contra o casal. Albini Batista de Oliveira, de 56 anos, morreu no local. Já a companheira dele, uma mulher de 68 anos, também foi atingida pelos disparos e levada a um hospital, onde permaneceu internada. Ainda conforme testemunhas, o atirador aproximou-se do local onde o casal estava e ainda recolheu uma bolsa amarela que a Albini carregava. Dentro dessa bolsa, de acordo com a polícia, estava carregador e dinheiro. A Polícia Civil de Timóteo investiga o caso. Volto com você, Nico. Tchau.